Divina, Deus nunca nos abandona Devemos acreditar na vitória de todo inocente Vítima da maldade, arquitetada por homens inestrupulosos Que não temem a Deus e que ignoram o seu projeto de amor Fixemos o nosso olhar na figura de Maria Nossa Senhora, a Mãe das Dores Que daqui a pouco será conduzida para vir ao encontro de Jesus Daqui a pouco, mas ela já está aí ao lado Muitos de vocês poderão contemplá-la onde ela está Senhora das Dores Mãe de Jesus Crucificado O teu coração foi traspassado como do teu filho bem amado Já o velho semeão profetizava Do dia em que apresentavas o teu Jesus no tempo Ei, que este menino vai ser causa de queda e elevação Para muitos em Israel Quanto a ti, uma espada há de atravessar-te a alma Lucas 2, 25 De fato, a espada transpassou o coração de Nossa Senhora